Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitórias Pet. Para quem está chegando agora e ainda não conhece o canal, sejam bem-vindos. Se inscreva no canal antes de começarmos o vídeo de hoje, ativem o sininho para que vocês fiquem por dentro de todas as novidades do canal e deixem aquele super like. Não se esqueçam de deixar aquele like, deixe nos comentários também o que vocês acharam desse vídeo e também sugestões de vídeo, que são muito bem-vindas, tá? Bom pessoal, dando continuidade no vídeo anterior, no desenvolvimento das minhas tarântulas, hoje eu estou aqui com a Efebopos Murinos e a nossa mascotinha do vídeo das tarântulas. Eu estou querendo um nome para ela, deixem nos comentários o nome que a gente pode dar para a nossa mascotinha, tá bom? Bom pessoal, essa espécie de tarântula que eu tenho, ela é encontrada na Amazônia do Brasil e também no norte do Brasil e guiana francesa. Ela é conhecida também como tarântula esqueleto, justamente por conta das variações de coloração do corpo dela, dos membros, que no caso lembra bastante ossos. A minha, ainda, os desenhos não estão brancos, estão amarelados, porque ela ainda é uma filhotinha, porém ela cresceu bastante em vista do último vídeo que eu fiz dela aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card, em um desses lados, porque eu sempre me perco, tá? Essa daqui, gente, é uma tarântula muito bonita. Como eu sempre digo, as tarântulas, elas não são animais de manuseio, elas são animais de contemplamento. Você vai olhar, vai ver o desenvolvimento, vai ver crescer, porque elas não são de manuseio, tá? Essa daqui eu não vou manusear, eu não vou pegar na mão para mostrar para vocês, porque, diferente das outras, as outras, ela é uma espécie mais agressiva, tá bom? Ela é bem mais agressiva do que as outras, então eu não quero arriscar, até mesmo para não levar uma picada, né? Uma pinçada, que a gente fala, e também para ela não ter perigo de cair no chão, que foi o que aconteceu com a lábia no vídeo anterior, porque, meu, meu coração quase caiu pela boca, porque eu fiquei morrendo de medo de acontecer alguma coisa mais grave com ela. Porém, ela tá bem, tá tranquila, tá? Bom, gente, essa tarântula aqui, ela vive bem menos do que as outras, a longevidade de vida dela é até 10 anos. Os machos, até os 4, 5 anos de idade, ambos iniciam a vida reprodutiva a partir do 5º ano de idade, e os machos, muitas vezes, acabam morrendo após a cópula, porque viram presas das ceias, tá bom? Eu tô com ela aqui, ela é uma tarântula bem bacaninha, tá? Justamente por conta dos túneis que elas fazem, tá? Elas fazem uns túneis muito bonitos. Vou iluminar aqui, porque o Jefferson, meu editor, ele vai gravar pelo celular dele, tá bom? Elas fazem um túnel, então o terrário tem que ser até 4 a 5 vezes maior que o tamanho dela, porque elas chegam a 14 centímetros de comprimento, tá? De envergadura. Então, é uma tarântula que fica bem grande, tá? Deixa eu gravar. Aí, como vocês podem ver no vídeo, na tela, aqui ao lado, essa é a toca dela. Não sei se vai dar pra ver ela, eu vou tentar tirar ela um pouquinho dali. Os túneis dela, gente, é bem grandes, tá? Elas cavam mesmo, elas são totalmente terrestres. Ela tá bem aqui, mas eu acho que não vai dar pra ver. Tá longe, não dá pra ver, né? Ela tá bem embaixo. Bem embaixo do potinho. Ela tá saindo, eu não vou pegar ela. Cuidado pra não levar o susto, gente. Você tem que pegar aqui, ó, na podoquinha dela. Ela tá saindo, amor. Você tem que pegar dentro do cord. Eu tô querendo pegar dentro do cord. Tô vendo ela saindo aqui, amor. Como vocês podem ver, ela é bem amarelinha. Ela tá bem bonita. Eu vou estar deixando aí do lado também, pra vocês, um vídeo de quando eu fiz a troca dela pra outro terrário, tá? Que, no caso, eu tinha colocado ela no terrário, onde tá a Diana, que é a minha cantoscoria gomeziana, tá? Aí eu tive que passar ela pra cá. Porém, todas as minhas tarâmpulas já estão na hora de eu trocar o terrário. Porque a Hermínia, ela é arbórea. Então, ou seja, ela gosta do alto. E ela tá começando a fazer casa na tampa do terrário. E essa daqui, ela tá começando a fazer túneis muito grandes. Então, tem que ter, no máximo, uma quantidade de até 10 a 15 centímetros de profundidade pra efebopos murinos. Porque, como ela cava, então tem que ser um terrário de, no máximo, 10 a 15 centímetros de comprimento. Pra que ela possa cavar e ter uma vida bem confortável. Tá? Então, essa daqui eu não vou pegar na mão. Porque ela é bem chatinha, ela é bem brava. E, como eu disse, eu não quero que ocorre o que aconteceu com a Hermínia, né? Então, ela já tá se escondendo também, já. Eu não vou parar de gravar. Não, para não. Uma aranha bem bonita. Ela fica linda, 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 linda. Como vocês puderam ver, ela realmente, ela é bem bravinha. Bom, gente, eu vou fechar aqui, porque até eu levei um susto. Como vocês puderam ver, ela é brava. Ela não é uma tarântula pra brincadeira. Tipo assim, como elas cavam, a maior parte do tempo, elas ficam intocadas dentro da toca. Elas não saem. Elas saem apenas pra caçar. Como a maioria das tarântulas, muitas vezes as cobras também, as serpentes, elas são noturnas. Então, é uma aranha muito difícil de você ver. Então, quando você vê, ela já tá grande, ela já tá gigante, ela só sai pra se alimentar. Então, você quase nunca vê e ela quase nunca tem o manuseio. Então, ela chega a perder um pouquinho do manuseio que tem. É o caso da minha, porque essa daqui eu manusei, gente, juro pra vocês, uma única vez, desde que eu peguei ela. E ela já tá comigo desde o começo do ano. Vai fazer aí nove meses, então. Oito. É, mais ou menos oito meses. Oito, nove meses. Então, ela praticamente perdeu o manuseio e é uma das tarântulas que eu não tenho vontade nenhuma de manusear muito. Ao contrário da Hermínia, que a Hermínia, ela é minha xodózinha e gosta muito da Hermínia e também da Red Factor. Mas essa daqui, ela já é bem chata, como vocês puderam ver, né? Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, vou pedir pra você deixar aquele like, deixar aí nos comentários o que você achou do vídeo. Deixem sugestões de vídeos também, o que vocês querem que eu esteja trazendo pra vocês, tá? E um enorme beijo pra todos. E um enorme beijo pra vocês. E um enorme beijo pra vocês.